O Olympiacos rescinde o contrato de Marcelo após 10 jogos no clube grego, o jogador ficará no Real Madrid para manter a boa forma, a informação e do G. O Los Angeles Galaxy abriu negociações por Calegari, do Fluminense, as negociações estão avançadas, o Goiás também tinha interesse no jogador de 20 anos, mas a negociação acabou não avançando, o Newcastle vai se reunir em março para conversa sobre a renovação de Bruno Guimarães, o contrato do jogador atualmente vai até 2026, agora que Marcelo está livre no mercado para onde ele vai, comenta aí.